E seu primeiro ano no Flamengo é o seu recorde de jogos na temporada, seu recorde de gols na temporada, foi uma temporada acima realmente, e vocês ganham o Brasileiro, o Libertadores, o Carioca, dava pra imaginar quando você acertou com o Flamengo, que seria tanto assim, tanto sucesso logo no primeiro ano? Olha, é claro que você sempre fica com aquela sensação, você fala, caramba, como que vai ser uma temporada grande, uma responsabilidade imensa pelas contratações que tiveram, mas eu digo com toda certeza do mundo, cara, quando a gente foi pra Florida Cup, que foi o meu primeiro contato assim, mais com o grupo, porque ali a gente ficou três dias no Ninho, treinamos e depois a gente viajou pra Florida Cup, e ali na Florida Cup eu pude sentir uma coisa única assim, que é difícil você encontrar num grupo de jogadores, e eu digo sempre isso, eu encontrei na Olimpíadas, naquele grupo que a gente foi campeão, encontrei no Flamengo de 2019, que isso aí, que a gente não perca isso nunca, porque eu acredito que isso é a fórmula das vitórias, das conquistas, e de tornar um elenco campeão, que é a vontade de treinar, a dedicação em todos os momentos, quando você tá na academia, quando você tá fazendo um trabalho de força, quando você tá dentro do campo fazendo um trabalho tático, técnico, quando você acaba o treino, quando você acaba o treino e reúne dez jogadores sentado ali no vestiário fazendo exercício de core, abdominal, todo mundo junto, todo mundo fazendo os mesmos exercícios num aplicativo de celular, então isso é algo que me deixa assim, falando, caramba meu, esse grupo é diferente, esse grupo vai ser campeão, não tem como, não tem como, se você trabalha dessa forma, não tem como as coisas não darem certo, então eu acho que não foi surpresa nenhuma pra mim, porque o que esse grupo trabalha e o que ele se dedica, da forma como ele encara todos os desafios, é algo que faz com que esse time seja campeão, e como eu sempre digo, cara, não vai parar por aí, não vai parar mesmo, porque é um grupo que tem um caráter muito grande em querer sempre ser melhor, em ajudar o companheiro, em ajudar o treinador que vem, o treinador que tá ali, em se cobrar, em se tiver que discutir com o treinador, vai discutir com o treinador, porque o mais importante é o melhor pra equipe, se tiver que cobrar o jogador mais experiente, que é o Diego Ribas ou o Felipe Luiz, a gente vai cobrar, se tem que cobrar o jogador que faz 50 gols na temporada, que é o Gabi, a gente vai cobrar, então acho que essa é a diferença desse grupo vencedor. Rodrigo, como que se encerra um ciclo de conquistas? Porque vocês já ganharam o brasileiro, vocês já ganharam o libertador, vocês ganharam novamente o brasileiro, e eu imagino que, pelo que a gente já conversou até aqui, ganhar títulos motiva mais ainda você, mas quando que chega ao fim essa motivação de ganhar, ganhar e ganhar vários títulos, vários títulos iguais, digamos, dois brasileiros que ganhem três, quatro brasileiros, quando que acaba essa motivação, e você fala, ah, acho que esse ciclo se encerrou e preciso partir pro próximo? Cara, eu acho que na verdade, quando você, é o que eu digo, daquela brasa, né, e eu, minha vida é assim, eu vivo pela adrenalina de poder competir, de poder entrar dentro de campo e fazer o meu melhor, e acredito que a partir do momento que você perde isso, é o momento de você parar, o momento de você refletir, né, então eu acredito que a gente tem muitas coisas ainda pra escrever ainda na história do Flamengo, cara, a gente ganhou o bicampeonato, a gente quer ganhar o tri, é muito difícil você ganhar o tri, é muito difícil você ser campeão da Libertadores novamente, é difícil, é difícil você ser campeão três vezes do Carioca, faz quantos anos que a gente não é tri campeão carioca, né, é difícil a gente ganhar a Copa do Brasil, então a gente vai em busca disso, cara, eu acho que isso que nos motiva, e acredito que, pela característica do treinador que nós temos, isso vai ser, todos os dias, trabalhado em cima da, de você competir, de você se motivar, de você não querer somente títulos, de você querer construir uma era de títulos, né, que foi o que ele falou, e acredito que isso tudo resume fazer um time campeão, você precisa ter um comandante que respira isso, e nós temos, ele respira vitórias, ele respira títulos, ele respira ser o melhor, então ele vai tirar de todos os jogadores o melhor, e eu acho que isso aí é o principal, porque é difícil, a gente está vendo na Premier League, a gente está vendo na La Liga, o Liverpool ganhou, e ganhou massacrando todos os outros times, eu estava vendo até hoje umas estatísticas, eu acho que nessa rodada, eu acho que ele está com 43 pontos, ele estava com 73 pontos, alguma coisa assim, e eu acho que hoje ele está com 8 derrotas, ele não tinha nenhuma derrota, então olha o quanto é difícil, um time do mais alto nível, você vê como está oscilando, você vê o Barcelona e o Real Madrid, quem é o líder do campeonato? É o Atlético de Madrid, então para você ver a dificuldade, e nós conseguimos ser campeões brasileiros, e a gente quer o Tri, a gente quer o Tri Carioca, a gente quer ser campeão da Copa do Brasil, e essa vontade de ser campeão, ela tem que estar sempre dentro de nós.